Ah, eu invisto para garantir o futuro dos meus filhos. Olá, me chamo Marcos Boaz, sou empreendedor, pai de dois filhos, diversifiquei meus investimentos e acredito muito que o empreendedorismo te ajuda a transformar seus sonhos em realidade. Eu sempre fui um empreendedor muito arrojado, mas sempre fui um investidor muito conservador, mas sempre tive a humildade de me cercar de pessoas que entendem mais o assunto do que eu. Por isso, 15 anos atrás, busquei a ajuda do BTG, que me apoia em todas as minhas decisões, em todos os investimentos que eu faço e tenho tido excelentes resultados. Não é fácil empreender, então os resultados disso você tem que estar trazendo pessoas que vão te ajudar a multiplicar isso, crescer esses investimentos. Eu sempre fui uma pessoa que 50% do que eu ganhei eu reinvesti no empreendedorismo, os outros 50%, eu sempre planejei o futuro dos meus filhos e uma qualidade de vida melhor para a minha família. Mas Previdência Privada sempre teve uma preocupação maior minha para exatamente garantir que em qualquer situação se tinha aí uma preocupação com o futuro e com o longo prazo. O meu conselho é sempre, se você sonha em construir algo, empreender de alguma forma, não deixe de seguir o seu instinto, o que você acredita. E tenha humildade de se cercar de pessoas que são melhores do que você e que possam complementar o teu conhecimento. Assim eu fiz, buscando esse apoio no BTG, e eu tive a honra de ter especialistas que me apoiaram. E agora, continuando esse vídeo, você vai poder ter essa consultoria, essa informação vinda do Gerson, que é sócio do BTG, que vai explicar melhor como é que você pode ter um caminho como o meu. Fala Marcos, tudo bem? Eu sou o Gerson Zalorenzi, sócio aqui do Banco da Área de Produtos. E é um prazer estar com você, que é um grande cliente nosso já há muito tempo, pra tentar te ajudar nessa escolha de produtos aí, na parte principalmente de criar uma renda, ou criar um portfólio que vai trazer pra você, e como você comentou, o seu objetivo, pros seus filhos, uma qualidade de vida melhor. E você mesmo comentou comigo já, no início desse vídeo, que o planejamento foi a sua grande sacada. E eu concordo, eu assino embaixo nisso, quando a gente fala de planejamento, de sucessão, de fortuna pra outras gerações, só há um caminho a ser seguido, que é o planejamento, e cada segundo importa nessa conta. Dado que investimentos, uma das grandes questões, é o quanto você inicia, com qual frequência você alimenta aquela reserva, ou aquele investimento que vai trazer pra você os frutos ali na frente. A previdência, como você comentou, que muitas pessoas não conhecem, talvez seja a melhor das estratégias pra essa aplicação. Dado que possui diversos benefícios, tanto na parte fiscal, como você comentou na parte de sucessão, quanto na parte de investimentos, que te estimulam a fazer esse tipo de poupança. Muitas vezes você tem uma previdência que você aporta todos os meses, de acordo com o seu salário, você tem previdências pra os mais diversos riscos de cliente, onde, ou seja, serve pra todo mundo esse tipo de investimento. Quando você vai pra linha de previdência, você acaba indo pra uma seara também de seguros, que muitas vezes fazem total sentido dar o seu momento de vida ou de carreira. E o que eu achei interessante também no seu comentário, é a questão de separar um pouco os recursos. O que você teve de retorno na sua empresa, metade você reinvestiu, e metade você investiu pro futuro, na parte do mercado financeiro. E essa dica é muito valiosa, onde a gente sempre fala que na parte de gestão de risco da nossa vida, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então você pode, eventualmente, ter sim uma empresa de grande sucesso, ou um emprego de muita estabilidade, e você eventualmente reinveste todo aquele seu recurso, naquele mesmo emprego ou naquela empresa. O ideal é que você diversifique riscos. Se você quer passar essa jornada da vida acumulando recursos, com o objetivo da segunda geração, o ideal é que você corra a menor quantidade de risco possível. e ter um portfólio bem diversificado, ou seja, uma parcela de renda fixa, uma parcela de renda variável, uma parte relevante em previdência, seguros que vão te dar apoio em momentos difíceis, que a gente sabe que numa jornada da vida acontecem, podem ser a melhor solução pra esse caminho. E a educação financeira também faz muito sentido. Como você comentou nessa questão de segunda geração, dos seus filhos, o ideal é que essa questão da educação financeira seja o mais breve possível conversada, inclusive com eles, pra que vocês construam juntos esse portfólio que um dia vai garantir todo esse conforto ou lazer pros seus filhos. Então, o ideal é que quanto mais breve possível, mais clara vai ficar essa jornada e você vai conseguir fazer melhores investimentos. Eu ficaria fora um pouco de grandes alocações de risco dado essa sua estratégia, dado que você tem uma empresa já que corre risco da sua operação e que esses outros 50% tem como objetivo longuíssimo prazo e não deveriam ter grande volatilidade. Mas a estratégia tá ótima. Qualquer dúvida, procura aqui que a gente se sabe onde me encontrar. Um abraço!